E foi transferido hoje de manhã para a cadeia de Penápolis o criminoso que foi preso por roubo e sequestro ontem à tarde em Arassatuba. Ele e outro comparsa fizeram verdadeiro terror nas ruas da cidade. Acompanhe. De acordo com a polícia, um casal e uma aposentada estavam em frente a uma agência de viagens da Vila Industrial quando a dupla anunciou o assalto e exigiu uma lote de dinheiro. As vítimas disseram não ter nenhuma lote e mesmo assim um dos criminosos agrediu a aposentada e levou dela mais de 600 reais. Mas não parou por aí não, viu? Os bandidos entraram no carro do casal e exigiram que eles ficassem dentro do veículo. A partir daí começou uma perseguição pelas ruas e os bandidos só foram parar em uma plantação de milho na zona rural. Lá teve troca de tiros com os policiais e um dos assaltantes conseguiu fugir levando mais de 1.300 reais em dinheiro. O outro foi preso em flagrante e confessou a participação. Com ele foi localizada uma pistola de calibre 380. Por sorte, nenhuma vítima ficou ferida, mas o outro suspeito ainda não foi localizado.